A gente combinou que a gente não ia ligar a câmara aqui em São Paulo Mas olha isso, chove em São Paulo? Olha que maravilha! Maravilha, hein? Maravilha não, né? Maravilha pra quem tá aqui Mas a gente, maravilha ainda ir pro Rio de Janeiro Eu tô procurando a galera, a gente não conseguiu encontrar com ninguém Vou tentar pegar uma carona aqui com alguém na sombrinha Que é a única forma que eu tenho pra sair daqui Então, ó galera, me espera aí que eu tô chegando, viu? Calma! Uhul, ae galera! Já posicionamos todo mundo aqui, ó É o clima, é o clima! É isso aí, eu quero saber da galera Gente, vocês estão animados? Pra onde é que a gente vai? Você acha que isso é um ônibus normal? Como foi que tu conheceu a Rei pra vir nessa festa, nessa instituição? Por Facebook. Eu, quando eu estive em México, a gente adicionou o meu a um grupo Você é intercambista de São Paulo? O que você acha? Eu estudo comércio exterior, em Anhembi Música 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 A gente tá aqui, a galera tá se posicionando, tomando café A gente dormiu quase nada, mas a gente tá indo pro barco agora Vocês vão ver o que vai rolar Música Acabamos de chegar na Marina da Glória A gente tá indo pra onde? A gente tá indo em direção ao mar Que maravilha! Vamos lá então, gente Música E o 40 graus, acabamos de chegar aqui na Marina A galera continua animadíssima E a gente tá esperando o barco pra poder ir além Viajar um pouquinho E vamos ver o que vai rolar no barco, né? Tá curioso? Vem com a gente Música 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 Esse é o responsável de tudo isso aqui, um dois, né? Um dois, um dois, um dois Tem muita gente trabalhando aqui pra fazer a festa pra galera aí Mas você curte também, né? Lógico que eu curto, quem não curte? Música E aí, curtiram a festa? Então chega mais, chega mais! Música 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 E aí galera, curtiram? Relaxe 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 porque tem muito mais pra vocês ainda Música 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 Que maravilha! Acordar no Rio de Janeiro Acordar no Rio de Janeiro é mais que acordar É acordar pra viver Pra sentir Música Chegando aqui na feira hippie do Rio de Janeiro Eu senti um cheiro peculiar Olha isso aqui, meu câmera Comida baiana Pena que televisão não tem cheiro, né baiana? O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo Música Música Carioca, carioca vai pedir um acarajé, carioca? Vou pedir Já comeu acarajé na sua vida? Nunca comeu Nunca? Quase um gringo aqui agora, né? Vamos lá, o gringo vai experimentar e eu vou dar um Música Música Primeira vez que eu como acarajé fora da Bahia E concordo com o sabor, ó 10 Aprovado Música 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 Câmara, vamos embora ou não, né? Vamos morar aqui no Rio de Janeiro? Vamos morar aqui no Rio de Janeiro? Música Rede Brasil? Vamos ficar aqui no Rio, Rei de Brasil? Música O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, Ticida do Flamengo Aquele abraço Música Aqui é a melhor parte de Ipanema, que é o Posto 9 É a parte mais famosa da praia Que vem todo mundo pra cá É o point, vamos dizer Posto 9 A gente vai procurar a galera e daqui a pouquinho vai juntar todo mundo E a gente mostra pra vocês Música 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 Tô aqui na praia de Ipanema Posto 9 E procurando a galera do Hostel Rio 40 graus Nossa bicho Olha que encontrei Pimenta E aí Como é que é? E aí? E aí? Vamos sentar um pouquinho Pimenta? Claro O Pimenta, ele foi o barman Lá do barco Que festa, hein? A nossa Rio Boat Club Pô, festa mais famosa que existe no Rio de Janeiro Segunda-feira Muito melhor que a concorrência em Cancun, hein? De Cancun ficou no chinelo pra gente Vamos curtir um pouquinho agora? Ô, bro, dá água de coco aí Música Música Bem, já encontramos parte da galera aqui em Ipanema A praia tá supimpa, 40 graus Música Estou aqui com o Rafa, ele é responsável pelo Rei Rio de Janeiro E aí, galera, tudo bem? Rafa, que trabalho é esse? Só curtindo Só curtindo aqui na praia com os gringos aqui Eles estão se amarrando aqui, ó Dá uma olhada enquanto a galera tá aqui Nossa, aqui é o paraíso Música Estou com minhas novas ticas aqui que eu conheci Vamos lá, vocês são de onde? México Costa Rica Alemanha Espanha Como foi sua chegada aqui no Brasil? E principalmente falar um pouco sobre a nossa viagem, né? Sobre a Rei Ah, foi muito legal, estou curtindo muito, na verdade A festa do barco foi, meu, foi muito, muito legal Assim, dançamos Já tinha passado por uma experiência parecida? Não, nunca na vida Um país onde eu vou morar, com certeza, qualquer dia da minha vida E você, como é que foi o Brasil? Eu estou adorando, sobretudo a gente, não é? Gente, ela não tem mais voz Pronto, acaba por aqui Quero ver se as gringas aprenderam a sambar Vamos lá, sambar um pouquinho, sambar um pouquinho Estou aqui com outros ticos, com mais ticos Arnoldo México Rodrigo México Daniel de Chile Su Marcin da Holanda Qual é a diferença de México para cá? As meninas, né? Meninas A experiência é muito legal, todo mundo ficou contento, alegre, todo mundo dançou Como você acha que é a recepção dos estrangeiros no Brasil? A recepção é muito aberta, os brasileiros são muito... é legal, não, é verdade Como vocês, os ticos bailarinos Todos os ticos Os ticos bailantes A genteonic Stirru Independente Música Bia Typically Música Me Estou aqui com a Soyan, ela é responsável do Rei Rio. Soyan, como surgiu o projeto da Rei? Então, o projeto surgiu em 2008, de uma percepção nossa de que aqui no Rio não existia um suporte, um auxílio dos estudantes de intercâmbio que chegavam no Rio. E o projeto começou aqui no Rio ou em São Paulo? Foi aqui no Rio que o projeto começou e aí hoje a gente tem a Rei Curitiba e a Rei São Paulo. Por que vocês escolheram trabalhar com os gringos? É mais difícil trabalhar com gringo? Como é que é? Não, assim, é bem diferente. A gente, todos nós da Rei já fizemos intercâmbio, então a gente sabe dessa dificuldade que o estrangeiro passa quando ele está fora do seu país. E vocês estão pensando em expandir a Rei aí para o Brasil? Então, estamos de repente conseguindo agora a Rei Belo Horizonte. Impressionante como vocês ficam preocupados, estão lá sempre trabalhando, não deixa os gringos soltos, né? Que isso é muito importante. E a festa dá tudo certo. É, não, sempre dá tudo certo, mas também dá muito trabalho. E a galera queria saber qual o site, qual o site de vocês? É www.reirio.org Valeu, muito obrigada. Obrigada a você. Ah, infelizmente aqui eu me despeço. Na praia de Ipanema, Rio de Janeiro. A galera aqui, preta, Rio 40 graus. Valeu a Tarde Show, valeu Rei de Brasil. Here's my key, philosophy. A freak like me, just needs infinity. Relax, take your time. And take your time, to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. And take your time, to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity Transcrição e Legendas Pedro Negri